Nós vimos no vídeo anterior, tá certo? Como se dá o processo de glicólise. Você aprendeu que a glicólise, que a primeira parte do processo de quebra da glicose, é um evento que acontece a nível citoplasmático. Quantas reações, gente? Perfeitamente, 10 reações. E nesse processo de glicólise, eu quero que vocês me dêem o saldo. Qual é o saldo da glicólise, considerando uma molécula de glicose? Quando a glicólise termina, a glicose ainda existe? Claro que não. Ela foi quebrada, não foi isso? E o que sobrou da quebra dessa glicose? Vamos lá? Dois ácidos pirúvicos, ó. Dois ácidos pirúvicos. Além dos dois ácidos pirúvicos, o que mais? Dois nades. Exatamente, dois nades. E quantos ATPs? Isso, dois ATPs. Olha, por que dois ATPs? Porque nós estamos falando de saldo. Você sabe que na glicólise são produzidos quatro ATPs, mas dois são consumidos como energia de ativação. Então, o saldo é de quantos? Dois. Então, toda glicólise, ela nos dá um saldo de dois ATPs. Então, você tem a quebra da glicose em dois ácidos pirúvicos, produção de dois nades, saldo de dois ATPs. Lázaro, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer quando a glicólise termina? Se nós estivéssemos falando de um processo respiratório apenas, esse ácido pirúvico ia ser oxidado e após ele ser oxidado, depois vem o ciclo de Krebs e, por fim, a cadeia respiratória. Mas eu quero que você fique atento para a seguinte situação. O que é que acontece com esses ácidos pirúvicos se após encerramento da glicólise nós estivermos, quando eu digo nós, a célula, né? Ela estiver em condições, ó, anaeróbias. Ela estiver em condições anaeróbias. Após o fim da glicólise, o que é que vai acontecer com o ácido pirúvico se as condições da célula for de ausência de oxigênio? Não vai ter respiração. Então, nós vamos partir para as fermentações. Exatamente. E o que é que vai acontecer se eu estiver me referindo, gente, ó, a um processo de fermentação, se eu estiver me referindo a um processo de fermentação do tipo alcoólica. O que é que acontece nas chamadas fermentações alcoólicas? Olha só. O que é que nós temos quando termina a glicólise? Ácidos pirúvicos. O que é que acontece com os ácidos pirúvicos em condições anaeróbias se a fermentação for do tipo alcoólicas? Tranquilo. Olha só. C3H4O3. O que é que é esse C3H4O3? É o ácido pirúvico. De onde é que ele vem? Exatamente. Da quebra da glicose. O que é que acontece com esses ácidos pirúvicos? Eles vão sofrer, gente, ó, uma descarboxilação. Pode anotar. Ele sofre uma descarboxilação. Então, o ácido pirúvico, o ácido pirúvico proveniente da glicólise, ele descarboxila quando o processo de fermentação é do tipo alcoólica. Quando a molécula descarboxila, você tem a produção de CO2, ó. Produção de gás carbônico, tá? Vamos lá. Havia quantos carbonos no ácido pirúvico? Três. Perdeu um na descarboxilação? Ficam dois. Quantos hidrogênios? Quatro. Perdeu algum? Não. Continua quatro hidrogênios, ó. Quantos oxigênios? Três. Perdeu dois, fica o quê? Um. C2H4O. Aldeído. Aldeído com dois carbonos. Prefixo, et. Sufixo, al. Você está adiante de uma molécula chamada de que? Etanal. Ah, Lázaro, quem é esse etanal? O etanal é o aldeído produzido a partir da descarboxilação do ácido pirúvico na primeira etapa do processo de fermentação alcoólica. Quando a fermentação alcoólica acontece, o ácido pirúvico descarboxila. Lázaro, o que vai acontecer com esse etanal? O que acontece com esse aldeído de dois carbonos chamado de etanal? Vamos lá. Esse etanal, o C2H4O, produto da descarboxilação do ácido pirúvico em condições anaeróbias, ele vai reagir com o NAD. Aí você diz, com o NAD? É, porque deixa eu te explicar uma coisa. Lembra que eu falei na aula anterior? O NAD, ele é só um aceptor intermediário. Quem é o aceptor final dos elétrons e dos hidrogênios? O oxigênio. Só que no processo anaeróbio, o oxigênio não está presente. O NAD, ele é o tipo do composto que ele diz assim, ó, quer que eu participe do processo? Eu participo. Mas lembre-se que eu sou aceptor intermediário. Ao final de todo o processo, eu, NAD, tenho que dar o eletro e o hidrogênio pra alguém. Então, sempre tem que ter um aceptor final. Porque o NAD não vai ser o aceptor final. Nos processos de fermentação, como nós não temos a presença do oxigênio, quem vai ser o aceptor final? Aí depende. Se a fermentação for do tipo alcoólica, o aceptor final é o NAD. Entendeu isso? Então, o NAD não, desculpa, o etanal. Ele vai reagir com o NAD. É o etanal. Ó, o etanal reage com o NAD, ó, reage com o NAD. E ao reagir com o NAD, o que ele vai aceptar do NAD, gente? Ó, os elétrons e os hidrogênios. Ao aceptar os elétrons e os hidrogênios, produto C2H6O. C2H6O, você tem exatamente um álcool. Álcool de dois carbonos, prefixo, et, sufixo, ol. Isso aqui é um etanol, ou você pode chamar de álcool etílico. Então, o etanol, ou álcool etílico, é o produto exatamente de quem? Da redução do aldeído. O aldeído aqui, gente, o etanal, ele está se reduzindo a álcool. Isso aqui é uma redução. Concordam comigo? O aldeído se reduz a álcool. E por que o aldeído, ele está se reduzindo a álcool? Porque o NAD, que é aceptor só intermediário, ele está se oxidando. É tanto que quando termina aqui o processo, ó, você tem o NAD oxidado, ó. O NAD está livre. Porque o NAD, ele diz, ó, eu sou aceptor intermediário. Ao final de todo o processo, tem que ter um aceptor o quê? Final. Tem que ter um aceptor final. Quem vai ser o aceptor final de elétrons e hidrogênios na fermentação alcoólica? O aceptor final ou o etanal? Aqui como é que está o NAD? Reduzido. Aqui como é que está o NAD? Oxidado. O NAD se oxida para que o aldeído se reduza. E o aldeído se reduz aqui a álcool. Bom, qual vai ser o papel, portanto, do etanal? Anote. Ele é o aceptor final dos elétrons e dos hidrogênios. Aceptor final dos elétrons e dos hidrogênios, ele é o agente oxidante, tá? E o agente oxidante é o quê? Se reduz. E ele se reduz a álcool. O fato desse processo aqui produzir etanol é a prova de que a glicose não foi toda quebrada. Porque se a molécula de glicose sofrer esse quebra total, você não vai ter um resíduo orgânico. Ter sobrado aqui, gente, ó, um resíduo orgânico é a prova de que a molécula de glicose não sofreu quebra total. Então, olha só, presta bem atenção. Nós vimos na aula, no nosso vídeo anterior, que a glicólise é a primeira parte do processo de quebra da glicose. Durante a glicólise, o que foi que aconteceu? A glicose foi quebrada em dois ácidos pirôficos, com a produção de dois NADs e com o saldo energético de quantos ATPs? Dois. O que é uma fermentação? Fermentação não é isso, gente. Isso aqui é a glicólise. Isso é a glicólise. E a glicólise é uma etapa comum a qualquer processo oxidativo, seja respiratório ou fermentativo. Glicólise sempre vai acontecer. Glicólise sempre vai acontecer. Fermentação, gente, é o que vai acontecer com os ácidos pirúvicos em condições anaeróbias quando a glicólise termina. Terminou a glicólise, a condição é anaeróbia, parte para a fermentação. E quando que a fermentação é alcoólica? A fermentação é alcoólica quando os ácidos pirúvicos, provenientes da glicólise, sofrem descarboxilação, gerando um aldeído conhecido como etanal. E o que acontece com o etanal na fermentação alcoólica? Atua como aceptor final de elétrons. É o agente oxidante. Aquele que atua como aceptor final se reduz. O aldeído se reduz a álcool. Consequentemente, o NAD se oxida. Por que que o NAD tem que se oxidar? Porque ele é aceptor intermediário. Então, me ajuda num conhecimento. Qual é o objetivo de uma fermentação? O objetivo da fermentação é exatamente oxidar o NAD. Toda fermentação ocorre com uma finalidade. Re-oxidar o NAD. Porque desse jeito ele está reduzido. Quando o processo termina, ele está reduzido e ele não pode ficar reduzido. Porque ele é aceptor só intermediário. Então, a fermentação acontece com o intuito de reoxidar o NAD. Só que nos processos alcoólicos, para ele ser reoxidado, alguém tem que se reduzir. Na fermentação alcoólica, quem faz isso? É o etanal. O aldeído proveniente da descarboxilação do ácido pirúvico. Lázaro, o que vai determinar um processo fermentativo ser alcoólico? Bom, quem o faz? Não é qualquer forma de vida do planeta que tem capacidade de executar esse tipo de processo de reoxidação do NAD. Não é? Quem faz isso? Você sabe que organismos, micro-organismos que realizam isso aqui, são fungos unicelulares. Quem são os fungos unicelulares? As leveduras. As leveduras realizam esse tipo de metabolismo aqui. As leveduras fazem fermentação alcoólica. Aliás, é importante deixar algo melhor compreendido por vocês. As leveduras, na prática, são seres anaeróbios facultativos. O que é um ser anaeróbio facultativo? E não anaeróbio restrito. O anaeróbio facultativo é aquele indivíduo que, se houver oxigênio, ele vai respirar. Porque trata-se de um processo de maior rendimento energético. Não havendo oxigênio, ele vai o que? Fermentar. Então, as leveduras são assim. Então, a levedura para fermentar, fazer esse processo, ela tem que ser colocada em ambientes anaeróbios, que aí, não podendo a mesma respirar, ela parte para a fermentação. E o que é que toda levedura faz quando ela tem ácidos pirúvicos disponíveis em condições anaeróbias? Ela descarboxila o ácido pirúvico, produz o aldeído e utiliza o aldeído como uma forma de reoxidar o nádio. Para isso, ela reduz o aldeído a álcool. Quais são os dois produtos que nós temos aqui da fermentação alcoólica? CO2 e álcool. CO2 e álcool. Os dois produtos da fermentação alcoólica. Metabolismo anaeróbio dos fungos unicelulares chamados de leveduras. Bom, Lázaro, quais são as três indústrias que se utilizam desse processo aqui? Você sabe que tem três indústrias que se utilizam do processo de fermentação alcoólica devido aos produtos da fermentação alcoólica interessar a indústria, né? Primeira indústria. Indústria dos biocombustíveis. Álcool. Gente, isso aqui, ó. Isso aqui é matéria orgânica. Energia potencial química. Se nós fizermos a combustão disso aqui, isso aqui dá energia, né? Então, o motor de um automóvel, quando ele faz a combustão do etanol, ele usa a energia disso para se locomover. Então, o etanol é energia. Então, a indústria dos biocombustíveis utiliza-se dos processos de fermentação alcoólica por isso um dos seus produtos lhes interessa, que é exatamente o álcool, tá? Para uma levedura produzir álcool, ela só precisa de matéria orgânica. Se eu fornecer, se nós fornecermos glicose para uma levedura, tá? E a colocarmos em condições anaeróbias, o que é que ela vai fazer com essa glicose? Ela vai fermentar. Ela vai primeiro quebrar em ácidos pirúvicos, depois ela vai pegar esses ácidos pirúvicos, descarboxilá-los, produzir o aldeídeo e depois reduzir a álcool. Então, ela vai produzir álcool, tá? No Brasil, no Brasil, o etanol de primeira geração é produzido a partir de que fonte de glicose? A cana-de-açúcar. Você sabe que a cana-de-açúcar em seus colmos tem um disacarídeo chamado sacarose. Ali é a fonte de matéria orgânica para que as leveduras produzam o etanol, que é exatamente utilizado como um biocombustível no Brasil. Então, no Brasil, o biocombustível, né? De primeira geração, o etanol de primeira geração é produzido a partir do açúcar, da cana-de-açúcar. Lá nos Estados Unidos, o etanol de primeira geração é produzido a partir do amido. O amido do milho. É a partir do milho. Teoricamente, né? Tecnicamente, o que é mais fácil nós fazermos? Quebrar uma sacarose, que vem da cana-de-açúcar, para produzir o processo de fermentação alcoólica ou amido. Teoricamente, é mais fácil quebrar a sacarose, né? Porque é mais simples. Lembro também de dizer para você que a levedura, ela não tem amilases. Então, o processo de quebra, por exemplo, do amido do milho, para fornecer as glicoses que as leveduras utilizam no processo de fermentação, é um processo químico. Ele acontece antes do processo biológico, porque o que a levedura consegue fazer é usar a glicose na forma de monossacarídeo no processo energético. Então, o que acontece anterior ao fornecimento da glicose como a matéria-prima para a fermentação alcoólica? Tem que ser um processo químico. Por isso que a indústria do combustível etanol lá nos Estados Unidos, primeiro, ela hidrolisa o amido do milho a partir da adição de alfa-amilases, até porque a levedura não tem essas alfa-amilases. E aí, quando a glicose está disponibilizada, ela vai lá e faz o processo de metabolização. Aqui no Brasil, por exemplo, você sabe que esse mesmo processo é utilizado pela indústria das bebidas alcoólicas. O etanol, por exemplo, da cerveja, normalmente o que é que se utiliza como fonte de matéria orgânica para que as leveduras façam o processo de fermentação que gere o álcool que é usado na cerveja? É a cevada. A cevada é um grão, uma fonte de amido, só que para que esse amido da cevada fique disponível, para que ele possa sofrer a quebra e gerar as glicoses para que a levedura fermente e gere o álcool, ele tem que ser malteado. Então é importante dizer para você que malteação é um processo químico. O que é maltear? Maltear é o biodisponibilizar os açúcares fermentecíveis para que as leveduras consigam executar o processo de fermentação alcoólica. Se no Brasil, na fabricação de uma cerveja, 100% da matéria orgânica utilizada no processo de fermentação for proveniente da malteação da cevada, a cerveja pode ser rotulada como puro malte. Então uma cerveja para ser chamada de puro malte é a fonte de matéria orgânica utilizada no processo de fermentação pelas leveduras. Só que legislativamente eu não preciso usar 100% de cevada como proveniente dos grãos de amido que serão malteados para poder fornecer os açúcares fermentecíveis. Eu posso usar até 45% de adjuntos fermentecíveis. E aí muitas das cervejas podem utilizar o que? O arroz, pode utilizar o milho. E quando uma cerveja utiliza um percentual de até 45% de adjuntos como fonte de matéria orgânica para o processo de fermentação, ela não pode ser rotulada como cerveja puro malte. Então por isso que nós temos muitas aí que não são chamadas de puro malte por isso. Porque a malteação do grão de amido não provém somente da cevada. Tudo bem? Então vamos lá. Qual foi a primeira indústria que você me disse que se utiliza nesse processo de fermentação alcoólica? A indústria dos biocombustíveis. Segunda indústria das bebidas alcoólicas, né? Terceira indústria da panificação. Só que na indústria da panificação, qual o produto da fermentação alcoólica que interessa para a indústria da panificação? O CO2. O gás carbônico, né? O gás carbônico, o CO2, o dióxido de carbono é exatamente o que interessa para a indústria da panificação. Porque faz a massa crescer e inchar. Quando a massa cresce e incha, ela fica leve e macia. Então quando a gente escuta, né? Dizer que o padeiro preparou a massa e a massa tem muito amido, né? Preparou a massa e depois adicionou o fermento biológico. Adicionou o fermento biológico e deixou a massa descansar. O que é deixar a massa descansar? É deixar que o fermento biológico, que é a levedura, atue no processo de fermentação da matéria orgânica. Quando o tal processo é realizado, o que nós vamos ter? Descarboxilação. E a descarboxilação, o CO2, é utilizado para a massa crescer e inchar, que é usado na indústria da panificação. Lázaro, e o álcool? O que vai acontecer com o álcool na questão da massa do pão? Evapora, volatiliza. Claro que ele volatiliza na totalidade somente quando é levado ao forno. Mas ali no processo ali já vai ocorrendo volatilização. Tranquilidade? Beleza, beleza, beleza. Isso é fermentação alcoólica. Ó, não esquece. Mas fermentação é isso. Qual é o saldo energético da fermentação? É o da glicólise. Fermentação não produz energia. Fermentação é um processo apenas para reoxidar o NAD. Mas o saldo energético de quem faz isso é a glicólise. Então quem gera o saldo energético de todo e qualquer processo fermentativo é a glicólise e não a fermentação. Massa? Pois não sai daí não. Você vai dar continuidade, ó. Segue, porque nós temos aí mais coisinhas importantes para ser mencionado no próximo vídeo, tá certo? Te encontro daqui a pouquinho.